Mano, algum dia você já tava com fome e você inventou aquela comida criativa, mano, que nem você esperava, você falava Nossa, mano, acertei nesse bagulho aqui, me superou, eu me surpreendi Sim, velho, às vezes os MCs fazem isso nas batalhas de rima também E hoje nós viemos perceber isso e separar pra vocês as rimas criativas e inesperadas, mano Chegou a hora de receber aquele salve aqui, então cola com nós, mano Presta atenção que na rima existem vários dribles Por isso que primeiro as damas, então o salve vem já pra Giovana Rodrigues Muito obrigado, que hoje o salve serviu já que não é só dos moleques Logo depois da Giovana tem o Theo Santos e o Renan Treppe Então pra finalizar, pra mandar um salve quebrada, aqui é o TH do Rimas Elaborada E até o próximo vídeo, falou Isso aqui é só 352 Me chamou de antena, desculpa te falar, mas que rima inovadora Você até falou que tá na arena, eu vim do coliseu, serpenteou uma gladiadora Então pra você, eu vou te falar, é, eu faço um like de sangue só pra um cedo Você não entende que eu tô com sede, sou radiador e a cabeça do leão vai pra parede Mas pega visão, que eu rimo tranquilinho, se for futebol você até toma ovinho Acho melhor você ficar no sapatinho, esse leão na minha frente vira gatinho Eu sou um gatinho, me secuidando das minhas sete vidas, eu não entendi a rima que você emana Amiga, fogazinha, eu vim da savana, você mata um leão por dia e eu 14 na semana Você não entende, rap é pistolheiro, é que eu vim do Rio de Janeiro Se se comportar bem, eu te dou um ano e deixo ser meu cavaleiro Mas tá ligado que aqui eu tô ligeiro, realmente eu vou ser um cavalheiro Porque seu assunto é derrota, as damas primeiro Não tá entendendo, só que você não tá na briga Esse é o problema da hora, essa é a pena Você só era foda na época da Grécia antiga Grécia antiga, só que hoje eu rimo vida e você não tá de toca Se é questão de derrota, as damas primeiro Hoje eu te bato tanto e na minha frente vira moça O meu nível tá tão alto que eu tô no asfalto e mato aqui no instrumental Só eu virando moça, pra o nível dessa batalha ficar de igual pra igual Tá entendendo esse frio, não sei se cê pegou essa, mas tá ligado ao esquema Você mesma disse que é uma pena Qual o problema de eu virar moça, virar moça agora é problema? Ah, não vira moça, até porque eu falei que você era gatinho Eu chamei de moça, você se estressou, pelo visto é lente você Então calma meu docinho Mas domina a mina, será que você aguentaria? Mãe, você não falou nada, sabe que a linha tá no mic agora Eu improvisei, não entendi o que cê falou na batalha passada Cê me chamou de cavalona, golpou do chá o que te dei Assim ó, assim ó Cê falou que cê me deu um chá, caralho Lico, chá que cê me deu, tava picado e cheio de cario Fá, fã, 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 fã cra, fã, 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 fã Você é até bonitinha, só que eu prefiro as pretas Eu também, esse proceder então presta atenção, por isso que eu escolhi você É meu prazer, se tem apelante a rua, então se posiciona e segue na fé Que pra mim você já tá faltando com a postura de mulher Eu não tô faltando com a postura de uma mulher Até porque eu mantenho meu proceder Eu não falo com a postura, eu falo o que eu quiser É o farol aqui na sua frente, o que que vai acontecer? Sem conta, falo o que quiser, é isso mesmo Só que a gente resolve isso aqui desenvolvendo O que vai acontecer, parceira, que loucura Eu tô aqui pra sair na mão, tô aqui pra acrescentar a cultura É meu prazer, é meu prazer, eu só vive falando da vida dos outros Eu tô falando, mas deixa eu falar que eu tô falando, que eu sou incompetente Tô falando, que mergulho, na dança dessa grande Se você devolhe, hoje eu rebolo na sua frente Realmente era muito maneiro O tempo que a gente rimava Quando a gente ia lá pra sua casa Pegava pro YouTube e os vídeos gravava Só que acontecia um bagulho Coisa que você não falava Que antes dali a ser estourada O farol já te estourava Tá ligado pra falar? A prova disso Eu estourava, aí fiquei com medo Me estourava com um coisinho Que chega a ser metade do meu dedo Então quem tava lá? Essa música não é marejar Mas agachou a calça Quem tava lá? Tô falando que meu c*** era pequeno Olha só que coisa louca Não adianta você querer me divertir Quando você tá olhando ele dentro da sua boca Ele fala que o c*** ele tava na minha boca Olha que seu peço Foi incompetente Realmente coloquei o c*** na boca E parecia até um palito de dente Até porque você tava falando que não me deu amor Sabe por que você não namora mais comigo? É porque eu me olhei nesse pé E hoje eu me dou mais valor Por isso que você não tem que me divertir Até porque você é minha Eu tô com fogo Mas eu toco corte Quando é perigo Você para no chão Fala que eu não era tudo isso Só graças sagaz Até porque mano Na rima você é ineficaz Só que no final de tudo Você meteu o louco Eu sou tudo isso Tudo isso e mais um pouco Tudo isso e mais um pouco Mas quando ela teve o vinho a ser não é potente Amiga que você não vai pra frente Tudo isso e mais um pouco Mas pra mim não é o suficiente Me desculpa Sua rima é horrorosa Pois quando ela teve o vinho a ser dele Toma uma goza Eu cheguei na aldeia Vou roubar o seu lugar Tô mais linda Vivo bem Tô muito mais gostosa Vivo bem Oi, vem Oi, vem Pra roubar o lugar Você tem que ser bonita Você tem que não gostar Sai muito, batida Divide, desesperta Prepara comida Você quer competir Sem chance, querida Então você clama Você pega essa de mim Você é a rima do chumala Em grande Quando você канал Você tem que ser nervosa e não está exercendo Essa não é Uma coisa está junta Embora você carrega se tenta Nossa diferença Que a gente quer representatividade Na presença Agora, meu amor, você sabe que você se afunda Você acha que eu não sou de transitar de metade para a fina Rima no toda segunda Sério mesmo, por isso que essa aqui é a farinha Seu verso tá chato, é ultimato Solta o beat, balança a bundinha Tudo bem nessa ação Por isso que agora encanto essa multidão Ela balança a bundinha aqui de interpidação Tempiozinha sem bujão Balança o rapetão Por isso que eu não dito pra você tomar tripe de amatoma Você sabe que quando é questão de eu amar no anime você sempre soma Você não entende? Isso daqui é tripe de amatoma Que moda minha adicção Cê quer adicção Então agora toma Toma aí freestyle Com certeza não vai calma Pra te amassar eu não sei que você é Porque a língua é o pior chicote da alma Por isso que tu tá se escociando E agora não vê que você tá panguando Porque você vale nada Você quer amassar Olha a minha cara Desculpa, chegou atrasado Te falas a rima daquela amassada Tudo bem, meu mano Que cê tá sem sorte Com a Levinsky Pode ter certeza, mano Que não vai ter nenhum suporte Olha pra Levinsky Que ela é muito forte Atrasada pra sua cara Olha a seda pra sua morte Só que da rima eu sou o dono Não fala de hora Porque no freestyle eu converso com o Cronos Cê sabe, meu mano Que agora no freestyle eu tenho planos Eu sou dono do tempo Eu sou dono de tudo E me chamo de todos Eu também, mano Só que você sabe que Agora, mano, essa que é a tentar O que vai ter que Com a Levinsky Que ela amassar na letra A minha rima é fala Tipo uma escopeta Quebra o tempo no beat E o MC juntamente ao coleta Porque tem que a batalha tá gritando Realmente eu não esperava isso de você Ganha o nacional da Red Bull Que não aceita perder Até o Pelo Rê Perdisciplina Isso daí é tudo Porque você tá perdendo De uma brincadeira Que eu sempre fui uma mina Independente de que aconteça de tudo pra gente conhecer Hoje aprendi a anunciar um moço igual a você Essa é a ideologia Até porque, mano, essa é a sintonia E você é um jovem inteligente E você ganhou Red Bull, mas não é nacional Então, francamente Nossa, filha, rima Até porque, no dia, eu vou fazendo uma rima E hoje você não vai aqui, cê tá Realmente, eu tenho o título que é nacional E com a derrota, essa mina se acostuma E você que tem o título Ah, não, de presença nacional, você não conhece nenhuma Vai se te bate, com certeza vai adiante Sabe qual o seu maior prêmio e batalha Seu eterno chaveirinho do truque E sinceramente, pode ter certeza que eu vou fazer minha frase Na verdade, cê nem é mais chaveirinho É, você tá repetindo a mesma rima que eu mandei Então fica aí no caminho Falar da minha história pra ele, ele é fodão Mas quando eu falo a sua, você quer ficar bravinho Tudo é bom Onde você tá na rima, tu falinha Você é bom, você tá na rima E bagulou logo, você entender Cê mandou ele calar a boca Mas isso é loucadinho Cê pode ver o nome Fazer seu nome De qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu prefiro dar nome pra dar quebrada E aí, pessoal, vocês são ótimos Mas é daí que você se... Existe só um salvador Outro impostor querendo ser eu Você é um impostor que quer ser você Tá bichando Você é frustrado Deixa de ser otário Antes de me forjar Cê vira o melhor de São Paulo E aí, pessoal, você quer ficar bravinho Cê vira a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema Tudo é sua semente, nunca germinou E aí, pessoal, bagulho Fudeu tudo e tudo a vida Será que nunca te falaram Que fruta pôde não enche barriga? Você não tá germinando lá parada Se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte Vai tá chegando a paixa na TV É você que tá aí desmerecendo Tá fechando o olho e não tá vendo Rap gênero em qualquer lugar Só lhe tá fértil, olha o rap crescendo Minha semente já até germinou Dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer Te dá um pau aqui na frente Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó Eu nunca dormi No barulho de ninguém na filha Você que veio me quer é um louco Chega por que ele se quer Fora fia Você quer me requisitar o Salvador Mas a sua vieta e o que mais tem Se você não sentar cedo dá valor Cataratas do Viagra Você daqui que eu dá pra nisso Por isso que agora eu vou rimando Tá vendo como ganhou o serviço? Você ama o Viagra, só que você sabe que na batida meu mano eu vou sem medo Viagra precisa de você, eu sou mulher Eu me garanto com meu dedo Vou te mostrar nessa treta Você não tem improvisação Falaram até de punheta Só que eu acho que não Sabe por que eu caio de rima assim Eu mostrei pra ele o poder da sapatão Ela ama o X-Videos e acha que tem flow O título que ela pesquisa, cante fazendo speed flow Minha rima meu mano não é patológica Eu não queria apurar isso Curta ideia ideológica Peço até desculpa Cê sabe que é um suicídio Tomou um pau Vai cair no X-Videos G-Po, G-Po, G-Po Tá bom então A Levinsky é mina que representa Igualzinho a 3 se taxa Então hoje eu tô liderando essa porra Traz a 10 e a faixa Eu corto tua cabeça Pois vocês apelam pra rima pederasta Meu nome é Guri que começa com G Igualzinho o ponto que cês não acha G-Po, 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 G-Po É difícil, é difícil! Ae, ae, ae! Tô gostando, tô gostando! É difícil! É muito bom isso! Ae, ae, ae! Ae, ae, ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Quem puxou a pederastia foi essa MC! Você é uma ótima DJ e uma péssima MC! Aí fica difícil! Só que eu tô no canto! Hoje a sapatão vai sair daqui no sapatinho! Rima do Leozinho! Mas é a rima do Leozinho! Ae, Lili, abraço! Ae, ae! Ae, ae! Era a rima do Leozinho! Tudo bem, Manu, eu que vou além! Não era no ex-video! O seu vídeo eu ouvi lá no formem! Só que o bagulho é que eu digo da hora! Por isso que esse espaço realmente eu assisti! Era a Kudaira! Ele mandou pra tu um abraço! Ae, calma! Ae, era a Kudaira! Nessa cê se fudeu! Era eu transando com você na batalha do Coliseu! Eu to nesse caminho! Era o Kudaira! Não tô entendendo esse assunto! Não achei isso algo orgulhoso! Aí de repente tava engraçado, mas ficou meio desrespeitoso! Pode crer! Pode crer! Vou tentar responder! Alô? Sua mulher quer falar com você! Oi! Oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Sabe que eu faço meu freestyle de verdade! Agora esália esses gols! Cruza a bola, domínio no peito, jogo pra canela e jogo no gol! Vou te fazendo, fico contigo, até como se tu não fosse nada Essa é Levisky, fica em perigo, hoje vira um saco de pancada Tô aqui apanhando o que se aprende, enquanto volta muito inteligente Eu faço o verso, cê já se defende, pum, eu interno a tua mente Ah, cala a boca, sabe que agora não aguenta o caminho Pode vir lá, tem de frente, só que você sabe que cê tá sozinho Cê viu que ele tava dançando, fazendo um enroladinho Sena MC você é tic-tac, bate e joga lá de notinha Ah, 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 ei, sério mesmo, sabe que na batida eu não brigo O flowzinho cê faz aqui, você aprendeu comigo Então para meu amigo, na verdade é inimigo Se eu aumentar a voz para a sua mãe de novo, cê sabe ficar até de castigo Esse papo não tá eficaz? Tudo bem, esse é o legado, você é adotado, mas não é o mais adotado 3, 2, 1, viva! E aí, sabe que eu faço no legado Aí levei-se que cê levou pro outro lado Demorou, eu não humilho Mas que mãe é essa que consegue pensar isso até do filho? Eu não pensei isso Na verdade eu só respondi aqui no compromisso Eu levei pro outro lado, nesse proceder, quem tava jogando de ladinho era você! Eu tô abraçando uma mão, uma faca nas suas costas E eu me lembro assim, que eu marco aqui na corrair É porque você é menorzinho, eu aprendi que você não se pode ouviar em ninguém Pode pôr o cilindro agora, sabe que agora cê vira um presunto Ela tá com uma faca nas minhas costas Se me fala falso, não vive muito Você vem agora na equipa de pôr? Essa é a Judas que veio no Lupa com o pata palha? Tá ligado o que eu faço, sim? Para de ser idiota, não falei que sou eu que se tamando de outro DMC Então para de ser idiota, sabe que esse lião de movimento Para de ser idiota, te conheço desde o começo Eu sei que sou o presidente, tá com a faca nas minhas costas Cê sabe agora que cê vai embora Depois de eu trazer essa mina pra ti Depois eu vou jogar essa musa porra Caramba, você tá vendo o vídeo de hoje aí Se você curtiu de verdade, não deu o like no começo Desce o like agora Dá uma passada aqui nas redes sociais, mano Do Rimas Elaboradas também Você pode estar vendo meus sons aqui, humildemente, divulgando Fazendo a apresentação aqui do canal pra vocês, como toda vez O bagulho é muito louco Então cola com nós, mano Esse foi o vídeo de hoje A reflexão sobre hoje, do vídeo de hoje Que fica aí pra nós é a seguinte A fama é boa Mas ela é uma faca de dois legumes Então, satisfação Obrigado Foi esse o vídeo Tchau, até amanhã